Polêmica nas eleições do Vitória. Depois de o ex-presidente Paulo Carneiro comentar no Twitter que o atual Alex Portela não poderia ser reeleito, o comandante do Rubro Negro falou com a gente por telefone, ele garante que está legal. Falou sobre o novo adversário, o empresário Ivan de Almeida, e ainda sobre contratações. Na realidade, o Estatuto Vitória emitia várias empreendedoras sucessivas. E nós, em 2008, modificamos o Estatuto para ter apenas uma reeleição. Quando eu assumi a primeira vez uma parte, foi antes disso, foi em 2006, 2007, foi para completar o mandato de Alemar, que era candidato. E, na realidade, eu só fui eleito uma vez, ficou o Estatuto Novo, e agora é a segunda vez que eu estou me candidatando. Então, na realidade, não existe nada de regular e minha candidatura vai dar. Certo, presidente. E com relação ao seu adversário, o Ivan de Almeida, surgiu aí como uma, ele se diz, uma alternativa? Nós viajamos, eu devia estar no Rio de Janeiro, sobre essa notícia. Eu acho que o ICI, ele acha que ele tem condição de contribuir e ajudar, mas não faz nada de mais. Como é que vocês estão vendo essa perspectiva de jogadores? E como é que está para vocês buscar jogadores para jogar uma competição, principalmente a competição que é a Série B, né, de olho no ano que vem? Então, o goleiro, a gente tem o Gafa, que é titular do Estatuto, mas a gente precisa de outro. A gente tem o Gustavo, que está surgindo muito bem da base, mas a gente está em busca de mais um goleiro para compor o elenco. E as outras posições também, né, agora é muito difícil, né, que tem essa redução de orçamento, que a gente tem que procurar uma maneira de recorrer isso. Então, mas não é, eu acho que não é esse problema, que no futebol brasileiro hoje está muito escasso de jogadores. Repare que, não só a Vitória, como todos os flutuam, eu estava exatamente no Rio de Janeiro, atrás do reforço, está muito difícil você ter jogadores. Tem vários, mas jogadores que com certeza vão chegar aqui e não vão nos ajudar, então a gente tem que ter muito cuidado. Presidente, falou-se muito do William Santana, que o senhor, inclusive, já havia elogiado. É um jogador que está nos planos do Vitória, já que ele não vinha sendo aproveitado no Fluminense. Tem chance do Williams vir para a Bahia novamente? É um jogador que nos interessa, mas, inclusive, foi um dos que nós fomos ver e se não viu ontem, mas nós temos um problema de, digamos assim, contratual, ele tem um contrato, que ele é da Tráfico, da Deportiva Brasil, ele tem um contrato de 4 anos com o Fluminense, e para ele vir emprestado ao Vitória, ele tem que rescindir com o Fluminense, entendeu, e fazer um novo contrato com o Vitória. Se o Fluminense acertar o contrato, e mandar um contrato, enfim, se comprometendo, depois de um ano ele retornaria ao Fluminense, o problema está resolvido. Nas transações a respeito de Wallace e Anderson Martins, o Vitória falou-se que o Vitória teve uma compensação aí na faixa de 5 milhões de reais, que seriam direcionadas para pagar dívidas, que o Vitória ainda teria mais 3 milhões ainda a pagar. Os números são mais ou menos esses mesmos? Mais ou menos esse, exatamente, mais ou menos isso aí, que a gente tem tomado empréstimo em banco, e a gente tem que cobrir esses empréstimos, se for vencendo agora, a gente tem que pagar isso aí. Tá, e já estamos aqui com o Dito Lopes, Dito, bom dia pra você. O que você analisa dessa questão do Alex Portela, do que ele falou, e principalmente desse novo concorrente que surgiu agora, o Evandro de Almeida, para as eleições da Vitória? Bom dia Lucas, um abraço aos amigos da Band, o Alex Portela, ele assumiu, a gente não pode esquecer, que o Alex assumiu o Vitória no momento difícil, em 2006, na saída do Paulo Carneiro, o Vitória estava na Série C, momento difícil na parte financeira, e o Alex entrou, é claro, com o dinheiro, ajudando na parte administrativa também, ajudou muito a reformular aquele Vitória que saiu da Série C, foi pra Série B e logo depois veio pra Elite do Futebol Brasileiro. Então a gente não pode esquecer também esse momento, que hoje, tem muita gente falando que o Vitória caiu pra Série B do Campeonato Brasileiro, que o presidente Alex Portela, que tem que sair, não é bem assim, a gente não pode esquecer também o passado do profissional que chegou e terminou arrumando o Vitória. O nome do Evandro de Almeida é um nome muito bom, o Evandro de Almeida trabalhou durante um bom tempo no Vitória, na divisão de base, arrumou a divisão de base, conseguiu muitas coisas na divisão de base do Vitória, inclusive a sua faculdade, o seu colégio, colocando jogadores do Vitória da base pra estudar lá na sua faculdade. Então o Evandro de Almeida é um nome forte, e é bom que não seja chapa única, né? Claro que tem uma oposição, é sempre interessante a oposição, pra alertar até quem tá na frente, quem tá no comando, quem tá no poder, e o nome do Evandro de Almeida é um nome que tem o apoio de alguns conselheiros. Então eu acho válido essa situação. Quanto à participação do Anderson Martins, à venda do Anderson Martins, o Vitória passa por um momento que precisa do dinheiro, não pode segurar um jogador que se revelou dentro do campeonato da primeira divisão, e o futebol é assim, é dinâmico. Apareceu o jogador, apareceu a proposta, tem que negociar.